E aí, maravilha? Vou falar pra vocês aqui, meu irmão, como que eu estou fazendo para afastar as cobras ou serpentes aqui do rancho, entendeu? Nessa época de chuva, as cobras procuram lugar alto, então lugar mais seco, a maioria delas. Eu estou falando aqui no sentido geral, né? Porque, tipo assim, a maioria das cobras, tem cobra que vive na água, tem cobra que vive em cipó, que vive em galho de árvores, né? Mas a maioria das cobras, elas procuram nessa época de chuva, ela procura os lugares mais altos, os lugares mais secos. E no começo da, na primavera e no começo do verão, são a época que elas reproduzem. Então, nessa época, elas se movimentam mais, entendeu? Eu vou falar pra vocês agora, então vou comentar pra vocês como que eu faço aqui no rancho para estar afastando serpentes. Serpentes é terrível, meu irmão. Então, aqui na média, eu acho que de duas a três vezes ao ano, na média, a gente vai ver alguma serpente passar por aqui. Mas o que a gente busca fazer? A gente busca fazer e não deixar que elas morem aqui, porque as cobras são andarilha. Cobra sai de lugar longe, se elas passarem por aqui, tudo bem. Eu não quero que elas fiquem aqui no rancho, eu não quero que elas morem aqui no rancho, entendeu? Então, a gente precisa conhecer as cobras. Então, vamos comigo aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, meu irmão. E tamo junto, rumo ao infinito, hein? Então, meu irmão, fechando aqui, pra você afastar as cobras do local. Primeira coisa, manter o local limpo, manter o local arejado. Você precisa afastar ratos, né? Afasta rato, afasta sapo, entendeu? Você consegue, até fiz um vídeo no canal como que eu faço pra afastar os ratos daqui. Entendeu? E graças a Deus, eu resolvi, eu não vejo mais rato aqui no rancho faz muito tempo. Entendeu? É um equipamento sonoro e eu uso sal também pra jogar nos cantos. Às vezes a gente relaxa, demora pra fazer. Mas sal é barato. Você compra um pacote de sal de 20 quilos, sal pra gado. É 15 reais, 14, 50 eu paguei no último. Então, você joga pelos cantos. Animal peçonhento, nenhum gosta de sal, entendeu? Se eles passarem pelo sal uma vez, eles não voltam mais. E tudo que tem cheiro. A cobra, apesar de ela sentir cheiro pela língua, ela, se vier um alimento ali, ela vai comer o alimento e vai embora. A hora que ela colocar a língua pra fora, ela vai sentir o cheiro. Ela não vai ficar confortável de morar naquele local. Ela pode passar por aí, mas ela vai embora. Não vai ficar morando por ali. Não vai dormir por ali, embernar naquele local, entendeu? Então, local limpo, afastar os ratos. Colocar produto que tem cheiro, enxofre, naftalina. Tem pessoas que colocam óleo diesel. Então, tem situações que é ruim pro meio ambiente, entendeu? Você tem que tomar todo esse cuidado, certo? Então, você consegue afastar as cobras tendo esses cuidados, beleza? E lugar que tem túlio, que é afastado da sua casa, se tiver homem na casa, parceiro, manda urinar ali. A urina dá um cheiro, dá um odor forte. Então, cobra, ela não vai querer morar naquele lugar que tem cheiro de urina. Ela não vai querer morar ali. Ela pode até passar por ali, mas não vai ficar morando ali. Então, lugar que tem lenha, que você vai demorar pra usar aquela lenha, parceiro, tem homem na casa? Manda ele urinar naquele local lá que tem túlio, entendeu? Isso vai evitar que cobra more daquele local. E não esqueça nunca disso. Não existe nada eficaz 100% pra afastar cobra do seu local. A não ser que você faça um muro de 10 metros de altura, em volta, tudo pra cobra não ir mais. Mas não existe nada 100% eficaz. E se alguém querer te vender algum produto sonoro que tem na internet vendendo pra afastar cobra, meu irmão, não se esqueça, cobra é surda, cobra não escuta. Cobra, ela sente a aproximação pela vibração do solo, entendeu? Então, não se esqueça disso. Então, local limpo, afastar os ratos, manter produto que tenha cheiro em volta da sua casa, criolina, um pouquinho de criolina é bom, entendeu? Isso não faz com que a cobra não passe por ali. Faz com que a cobra não more ali, meu irmão, beleza? Tome esses cuidados e vamos junto nessa época de chuva. As cobras procuram, a maioria delas procuram lugar mais alto, lugar seco, né? E a primavera e o começo do verão é a reprodução das cobras. Então, você tem que entender que cobra, ela tem diversos tipos de cobra. Uma outra situação, você é importante fotografar cobra, conhecer as cobras que você tem no seu local. Aqui na minha região tem muita cascavel, entendeu? Cascavel, existe cobra que bota ovo, e existe cobras que parem como qualquer outro animal, entendeu? Então, a cascavel, infelizmente, é dessas que não bota ovo. Ela pare os filhotinhos de cobra ali e já sai, então... E os filhotes da cobra venenosa é pior do que a cobra maior, né? Porque eles têm mais concentração de veneno. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que manter a área limpa, certo? Então, tome cuidado. Toda a tensão, época de chuva, entendeu? Primavera, começo de verão, época da reprodução das cobras, tome cuidado, mantenha o seu local limpo, meu irmão. E tomo junto, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E vamos junto, rumo ao infinito, hein? Ó, esse aqui é um equipamento manual que eu tenho aqui pra pegar pequenas cobras, certo? Então, é um ferro com orifício, entendeu? Esse aqui é um varão de alumínio, com orifício. Aqui tem um arame dentro, certo? Então, você engancha essa parte aqui na cabeça da cobra. Não dá pra ver direito aqui, por causa da filmagem. Aí tem esse arame. Então, você, quando você vê uma cobra, você vai enganchar ali, entendeu? E vai puxar isso aqui, vai prender ela. Então, é uma maneira mais segura de você pegar ela e vai prender. Aí você consegue manusear ela com isso aqui, de forma segura e soltar ela pra um lugar mais seguro, entendeu? Então, tem um varão com um arame, certo? Tem um varão com um arame. Isso aqui é um cano, um pedaço de cano. Aí você apenas deixa a ponta aqui bem estreita pra cobra não entrar dentro, né? Entendeu? Aí você consegue laçar a cobra aqui e puxar o laço, certo? É bem facinho de fazer mesmo. Bem facinho de fazer. Então, vamos lá.